Aí! Mano, que bagulho ridículo! Que bagulho ridículo! Simplesmente tinha uma serra elétrica na ponta da arma! Mano, mano, mano! Quanto sangue é esse? Vem aqui! Mano, que bagulho ridículo! Mano, eu não sei que milagre tá acontecendo, mas eles têm lançado umas paradas top no quad. Quer dizer, divertida, né? Diferentes, no mínimo. E uma das melhores coisas tem sido desbloquear os kits de conversão das armas aqui nos desafios semanais. Esse daqui é uma serra elétrica de acoplamento pra colocar debaixo da arma. Simplesmente isso. E ó, tá uma chovinha gostosa, hein? Fazia tempo que não chovia nesse cacete. Então eu vou desbloquear esse daqui em vídeo, vamos testar ele. Eu tenho que fazer cinco desafios desse, aí eu libero. Tem sete aqui, né? Aí eu posso escolher e deixar de fora dois. Aí os desafios que eu vou fazer pra liberar aqui e os quais que eu vou escolher são 15 kills com faca de arremesso. 20 kills com acessório equipado. Acho que dá pra mim usar o Flamethrower, né? Lançar chamas. Tomara que conte porque vai ser engraçado. Esse daqui é 30 kills com qualquer tipo de munição equipada na arma. Acho que dá pra fazer de sniper esse daqui. Esse daqui queimar roupa. E esse daqui com faquinha, sem morrer. Ó, eu coloquei uma munição alternativa nesse daqui. Vamos ver se conta, né? 30 baixas com uma munição alternativa. Aí já tô com a faquinha de secundário, ó. Talvez eu consiga fazer esse daqui. Então, é. Já são meia-noite e chuvinha. Tomara que eu consiga ficar na paz, porque... É. Aí colocaram esse colete de ninja, né? Pode se crer o que ele faz mesmo? Interessante esse daqui vai ser pra fazer o desafio. Dá pra me trocar a botinha, né? Aí eu só coloco o treino de corrida no lugar. Que isso, véi. Isso, vai. Pô, velho. Eu tava criando a classe e o cara... Os caras já chamam o streak e os cacete, né? Calma, calma, calma. Não vira. Não. Ó, eu peguei três sem morrer já. Uh. Colátrio, o que é isso? Parece que ele nerfou a faquinha, né? Tava correndo mal devagar com ela. Antes corria mais rápido. Não te mexeu. Uh. Aí, mais um. Já fiz duas sem morrer com a faquinha. Só falta uma, né? Que isso? Do nada o Wilson ali. Wilson. Aí, agora acho que completou, né? Oh, completou. Caramba, tô acertando os tirinhos e indo. Nossa, que mentira, véi. É só pegar kill, né? Com a sniper. Tomara que esteja contando, na real. Uh. Sabia que ia pegar, véi. Sabia, mano. mache moi夢. Putule. Ei! Meu Deus, que remake é este? Febis. Mano, este cara... Ele não tá jogando assim, véi. por que que ele tá jogando assim? O que leva um ser humano a jogar desse jeito? Boa, mais uma faquinha. Daí faquinha pra killcam, será que deu pra completar o fim? Completei o de corpo a corpo, peguei 22 kills de sniper e 6 de faca de arremesso, então terminal da sniper e terminal da faca de arremesso aqui. Daí, completei. Agora pra pegar de queima-roupa, vou tentar pegar com a pistolinha aqui. É, acho que com a pistola eu consigo. Tô pegando bastante queima-roupa com essa pistola. Aí completei já, na real. Agora eu tinha que pegar com equipamento, né? Pegar o MCW e colocar o lança-chamas nela pra ver se conta. Esse bagulho é muito ruim, que é bom. Meu Deus, o que tá acontecendo? Na pequena amassada com o lança-chamas... Pô, na moral, é proibido de se divertir no COD, mano, porque tá acontecendo. Não sei se porque eu tô com muito tempo sem jogar... Eu morri por uma faca assim, mano. Esses acessórios semanais tão muito top, né? Aí, finalmente desbloqueei. Esse daqui foi bem rápido, na real, de fazer. Mano... Aí ele só dá pra usar em Assault. Em testar com a MCW, eu não sei qual Assault que tem mais velocidade de movimento. Seria bom uma dessa. Aí. Mano, que bagulho ridículo. Que bagulho ridículo. Simplesmente uma serra elétrica na ponta da arma. Sabe que jogo tem isso? Gears of War, mano. Joguei bastante até o primeiro. Ele tinha pra PC, né? Não precisa equipar, né? Dá pra equipar ele. Ele faz o movimento. Só que dá pra dar um melee normal, né? Não precisa equipar, ó. Consegui atirar normal e dar melee. Uou! Exato! É muito rápido. Eu também coloquei o kit da MCW. Ela fica mais SMG. Só que eu não sei se ela fica usável. É, tá com um recoil bem chatinho, na real. Só que ela tem mais velocidade de movimento, assim. Ah, sim, dá pra usar Shuriken. Calma, agora eu vou ter que testar isso daqui. Vou voltar pro colete de... Colete ninja. Tenis de corrida. E agora o Shuriken, né? Mano, mano, mano. Por que se divertindo no COD? Simplesmente. Só no estilo Genji aqui. Um Genji com a serra elétrica, né? Os jogadores e o churiken. A MCW não fica legal não com esse kit aqui. Dá bastante velocidade de movimento, né? Só que ele é muito mais justo tomar atacar. Eu falo isso que eu não dou um HS no cara, aí erraso do ímã. Quanto sangue é esse? Tem maior recolho Sangue voando Sangue voando Muito diferente Vem aqui Olha que magrebizado Os caras dando a vida É bom que em mapa pequeno Nossa, esse setupzinho de passo silenciado é muito bom Porque eu literalmente não tô fazendo barulho de passo nenhum Então se eu chego por trás do cara O cara não vai saber que eu tô ali Eu tô de Ghost também, não apareço no Eevee né E tô de silenciador É um ninja do futuro aqui Olha como ele faz Ai ai cara Hoje foi o dia que eu me diverti no COD Não dá pra deixar isso daí escrito Mas eu espero que vocês tenham curtido o videozinho Eu me diverti bastante Tá uma chuva do cacete Nem sei como vai ficar a minha voz Mas beleza, beleza Isso Música Música